Uma das coisas que mais me cativou quando eu comecei a ler o livro de Urântia e mais aumentou a sua credibilidade comigo foi justamente a história sobre a evolução da raça humana. A gente que estudava, sempre os professores falavam, não, os humanos veio do macaco, a evolução do macaco. E a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a frequentar a igreja, falou que não, o humano veio da criação, da evolução de Adão e Eva, criado do barro. A Eva falou da costelinha de Adão e tudo mais. E sempre houve aquele conflito, mas alguma coisa me dizia que ambas as partes estavam corretas. E aí, quando eu comecei a ler o livro de Urântia, percebi que realmente era isso que aconteceu. Justamente, as duas histórias tinham uma coerência, tanto a criação quanto a evolução. Porém, o homem não evoluiu do macaco. E simplesmente, as duas espécies evoluíram de uma raça em comum, um ser vivo em comum. Vamos ler aqui um trechinho do livro de Urântia, para que você possa entender melhor sobre como que foi essa evolução. Que a raça humana e a raça dos símios, que são os macacos, vieram de um ancestral em comum. Acompanhe comigo, por favor. Os mamíferos precursores do homem. Há pouco mais de um milhão de anos, os mamíferos precursores da Mesopotâmia, os descendentes diretos dos tipos lemurianos de mamíferos placentários norte-americanos, subitamente apareceram. Eles eram pequenas criaturas bastante ativas, de quase um metro de altura, e se bem que não andassem habitualmente com as suas duas pernas traseiras, eles podiam facilmente permanecer eretos. Um pouquinho mais abaixo, com o passar do tempo, a costa marinha da Índia, a sudeste das montanhas, gradualmente submergiu, isolando completamente a vida dessa região. Não havia nenhum caminho para se chegar, nem para se escapar dessa península, da Mesopotâmia ou da Pérsia, a não ser ao norte, e esse lado era repetidamente cortado pelas invasões das geleiras vindas do sul. E foi então, nessa área quase paradisíaca e vindo dos descendentes superiores desse tipo lêmure de mamífero, que surgiram dois grandes grupos, formados pelas tribos dos símios dos tempos modernos e pela espécie humana dos dias atuais. Foi muito cedo, na carreira dos mamíferos precursores dos humanos, na habitação, no topo de uma árvore, de um casal superior dessas criaturas ágeis, que nasceram dois gêmeos, um masculino e um feminino. Esses filhos cresceram até a altura de um pouco mais de 1,20 m, e sob todos os pontos de vista, eram maiores do que seus pais, tendo pernas mais longas e braços mais curtos. Possuíam polegares quase perfeitamente opositivos, quase tão bem adaptados aos trabalhos diversificados quanto o polegar humano atual. Caminhavam eretos, tendo pés quase tão bem adaptados para andar, quanto as raças humanas posteriores. Então, depois que eu li esse trecho e todo o discorrer dessa história, é que eu fui realmente entender que as duas histórias haviam ligação, e principalmente que o homem não evoluiu do macaco, mas sim o homem, a raça humana, e os símios, a raça dos macacos dos dias atuais modernos, evoluíram todos eles de uma raça que seriam os nossos amiguinhos lêmures, porém, os lêmures primitivos. Ok? Então, meus amigos, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Fique com Deus. Se quiser tirar mais dúvida, leia o livro de Orantia, leia os demais documentos sobre essa história aqui. Eu tenho certeza que, como eu, você também entenderá de uma forma mais ampla sobre a história da evolução da humanidade. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo. Obrigado.